Música Música Aê, É, 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 é. Música 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 Estamos em coche Se você se torna um pouco Agora, vamos entrar Eles estão no... Eles estão fumando Vamos entrar Vamos entrar Vamos, vamos Obrigado. A Cuchu, vamos lá. A Tín, vamos lá. A Tín, vamos lá. A Tín, vamos lá. Senhor Alcalde, buenas. Unhas palavras, a ver. Os irmãos, a nível nacional, que se encontram no mundo também, estamos com o nosso costume de Armaspe, fiesta do lago. Cada ano se celebra, não? Claro. Cada ano se celebra na actividade. Sim, é uma costumbre fazer... Os costumes nunca se perdem. Bueno, Senhor Alcalde, felicitarle por esta esta iniciativa que cada ano se faz. E agradecerle também a a população, que sempre estão cultivando nossas costumbres. Muito obrigado, Senhor Alcalde. Muito obrigado, Senhor Alcalde. Muito obrigado, Senhor Alcalde. Estamos vendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mácaraya em seus corações do fundo Com sua laguna Jocha E sua carreira de aguições turquesas A CIDADE NO BRASIL 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 Você explica que não tem a costumbre com a que ele está bem? Ah, é o nosso séquia, bem? O séquia em Chile? Sim, a nossa costumbre é assim, sempre. Assim participamos com a nossa séquia. A costumbre, não? A gente faz pagar para a Santa Tierra, o água, não cuidar e valorar nossas naturezas. É o nosso água, por isso nos vestimos por esta vez todo. Primero, secundário, toda a población. Sim, não? Está bem. Muitas graças, felicitaciones. Siga cultivando o nosso. Tia! Como é que você faz mil raios de 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 raios. Asi com a nossa família? Asi com quem tem café será salida e regar as famas. A zinha que tem catálico com aoswood, no Millionen de roил com pássает. Asi carefully, se ama nasoga. Às 발algum em cá, não é grave interesse. lead some time a меня so miles de raios de raios de raios de raios n walées... É, então nós vamos familia a mesmo? Tem uma p identidade ser mandada com é de raios de raios de riaos para raios de raios de raios de raios de raios fleis e beratina. E aí está, as irmãs Cabana. Agora sim vamos, vamos para o nosso ánimo já. Senhora Erlinda, como está? Como está? Con gusto. Por que se está vestindo tão hermosa, assim, com essa vestimenta? Estamos vestindo pela festa de nosso Yarhaspi. Yarhaspi, não? É um costume cada ano que se leva, não? Sim, é o nosso Hachua, a festa das mulheres, mais que nada. Mais ou menos, de que ano vão cultivando este Hachua? Ai, não sei, desde... Desde antes, desde que era chiqueira, porque eu... Eu vengo, pois não... Não se perde cada ano este? Eu não me pierdo Hachua. Sim, não? Sim, bonita, não? Sim, sim. Que bom, senhora Erlinda, a seguir cultivando o nosso. É um costume deste pueblo guancaraya, tão hermoso, que tem seus valles, suas alturas e o povo, não? Sim, sim. Obrigada, senhora Erlinda. Obrigada, senhora Erlinda. Obrigada. Obrigada, senhora Erlinda. Sim, sim. Como está? Vamos. De quantos anos você volta, Maestro? Este povo tão hermoso? Papalito, eu estou aqui no meu português. Estou em Yamantha? Eu estou aqui no meu português, eu estou aqui no meu português. Sim, é? Mais um português? Não, eu estou aqui no português. Estou aqui no português. Estou aqui no português. Já? Que bom! Por visitarnos, agradecerle, é uma costumbre que cada ano se faz, o Hachua, não? Conocido, em este pueblo de Fajardo, Hachua, não? Também temos a nossa costumbre do Puntín. Obrigado por sua visita. Muito obrigado. Eu estou aqui no português. Eu estou aqui no português. 38482 Manta, Santo Domingo, Hachua, Blanca, Hachua, 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 Hachua. Ah, que bom! Obrigado, Maestro. Aqui está Panicha e Ituricha. Aqui está Panicha e Ituricha. Muito bom! Eu estou aqui no português sobre todas as 150 portugues Estado. Como eu estou aqui no portuguesão, atento com um português. Que bom! E você é do Puntínина? De Santa Maria! Aqui está Panicha, URA, onde é? Olha aqui está Panatted богa Hachua, Minha. Que bom! Está porque você é do Magisterio? A professora, a seguir ensinando os valores, o princípio de valores a nossos filhos. A Canguangareya, agradecerle também por apoiar a esta população como instituição e, aparte, como docente. Muitas graças. Muitas graças a seguir trabalhando, deixar bons recuerdos. A nossa população. Muitas graças. Chamita, trai a minha bolsa. Como está? Como está? Vamos ver o nosso residente de Lima também, que está visitando o nosso povo. Bom, depois de tempo, eu aqui em Ancaraida, seguir cultivando os filhos que venden atrás, os filhos. E é o que eu recomendo. Eu, obrigado. A seguir apoiando a população, né? A seguir apoiando a população E seguir apoiando como o nosso A seguir apoiando como a população Muito obrigado, meu estimado amigo Qual é seu nome? José Ferriol Cabana Pablo Ah, Sr. Ferriol, José Obrigado Tio, bom, como está? Eu estou de... Que tal? Periodista também, né? A ver, tio... Ai, ai, ai... Já lhe ha puesto o nome Que opinaria você, a ver... De este costume Que cada ano celebram nossos irmãos Wancarajinos Para mim... Ser Wancarajinos é um orgulho, né? Nesta costume... Este... De nossos abelos que nos han diseñado Nesta costume, né? E nós seguimos cultivando nossos irmãos E nossos irmãos Se seguiram cultivando Parece que este costume nunca vai morir É que tem que... Seguir cultivando Para rato E assim, eu invito a todos os paisanos A todos os Wancarajinos Que nos visitem, né? A nosso povo Que não se esqueçam Sempre... Hay que... Hay que recordarnos Nuestros... Raíces... Donde que hemos nacido En lo que nos ha visto... Crecer, né? Nada más le digo... Como Wancarajinos... Vuelvo a invitarlos Que vengan... Todos... Gracias... Você é residente de Lima Qual é seu nome? Eu me chamo... Eu sou residente de Lima Já radico... Já estou há anos e meio por aqui Parece que tenho que ir por aqui E me gusta... A costumbre... O clima... Todo, né? É por isso... Eh... Invito a todos os paisanos também Para... Como... Estamos... Tratando de... Cambiar... Este... Cambio de domicilio Para que... Tengamos... Si... Teniendo alcalde bancarajinos Ya, minha senhora Muito obrigada... Muito obrigada... Senhor... A seguir cultivando... E seguir... Disfrutando... Esta naturaleza... Que nos dá a Deus... Eh... Agora... Creo que... Nuestro pueblo... Más unido... Pasaría adelante, né? Amém... Muito obrigada... Senhor Adolfo... Obrigada... Ahí está cocinando... Como de costumbre... Señora Ireida... Buenas... Como está? Não... Estamos cocinando... A... Está para... Aqui estamos cocinando para o municipio... A Municipalidad... Tambén pone su granito de arena a la Municipalidad, no? em estes costumbres que se chama hachua que bueno que bueno já senhores com o nosso se ir cultivando pois apoiando padrino tal como estas tal padrino